Música Nossa expectativa é muito boa, nós estamos com documentos de orientação elaborados, prontos para serem compartilhados com a comunidade acadêmica. Esses documentos foram elaborados com muito cuidado, com muito critério, estudando o contexto da pandemia, estudando as novas regras que foram estabelecidas, ouvindo os especialistas da área da saúde, os pró-reitores que estavam diretamente ligados com as pró-reitorias que compõem mais da linha de frente desse retorno, que é a pró-reitoria de assuntos estudantis, a pró-reitoria de gestão de pessoas, a Prograde, a UFC Infra, que é a superintendência que vai cuidar dessa parte de infraestrutura. Então, todo esse arsenal de orientação está sendo elaborado com muito cuidado para que esse nosso retorno seja feito com cuidado, com atenção, e que traga para a gente esse momento feliz que a universidade tanto espera, que é o retorno dos alunos, dos professores, dos nossos servidores técnico-administrativos para encher essa universidade de alegria e contentamento. O retorno presencial vai ser concomitante com a mesma operação que está ocorrendo na graduação, os protocolos serão semelhantes, não há uma distinção do ponto de vista operacional, em sala de aula, os procedimentos, os cuidados sanitários, eventuais solicitações de dispensa de aula presencial que possam ocorrer, serão semelhantes. Na verdade, eu diria que são os mesmos procedimentos, a universidade não vai duplicar esforço nesse sentido e tratar tanto a graduação como a pós-graduação com os mesmos cuidados, digamos assim. E, de fato, o retorno é presencial, ou seja, a gente pode pensar fundamentalmente que temos que voltar a março de 2020, ou seja, como nós funcionamos em março de 2020, claro, acrescentando os devidos cuidados sanitários, os procedimentos para tratar situações específicas. Mas, basicamente, os professores, os docentes e discentes devem pensar vamos voltar a trabalhar como trabalhávamos antes da pandemia, claro, com o acréscimo desses cuidados adicionais que temos que ter ainda por algum tempo, pelo menos.